Rapaziada que acompanha aqui o canal, e eu sei, graças a Deus, que é bastante gente, que me acompanha aqui há bastante tempo, sabe o que eu falo desde a temporada passada, né? O coração desse atlético ao meio campo, quem mantém esse atlético ao meio campo, diferencial desse atlético ao meio campo, porque eu acho que é onde a gente consegue concentrar mais talento. E pra mim, onde você tem mais talento, é onde você consegue ser mais eficiente, onde você consegue ser mais técnico, onde você consegue gerar mais vantagens dentro do seu jogo. Fernandinho, eu acho que é um grande cara, o Zapeli, acho incrível, gostei inclusive muito da declaração que o nosso querido Osório deu sobre o Zapeli. Na temporada passada, exaltava muito o trabalho que o Vitor Bueno fazia. Acho que o Eric pode ser importante, acho que o Alex pode ser importante, apesar da má fase. Torço pro Hugo Moura crescer e pelo menos ser um reserva útil. Mas tem dois caras que eu acho que vêm sendo e vão ser a médio e longo prazo fundamentais pra esse meio campo do atlético funcionar. E eu acho que quando eles estão em campo, a gente se aproxima dessa melhor versão do meio campo do atlético. Filipe e Christian. Dois jogadores jovens, dois jogadores que eu acho que tem algumas diferenças no jogo deles, mas são jogadores que transformam o meio campo do atlético em um meio campo mais intenso, acho que transformam o meio campo do atlético no meio campo que se movimenta mais, se movimenta melhor, pressiona mais, pressiona melhor, constrói mais, constrói melhor. Então assim, quando você tem um jogador inteligente como Christian, um jogador intuitivo, um jogador criativo, um jogador que sabe ganhar campo, que tem drible, que tem condução, e você bota ao lado dele um cara que ocupa tão bem os espaços, que tem noção de cobertura, que chega bem na frente, que associa bem com o Filipinho, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E cada vez mais, eu entendo que a intensidade é um fator fundamental para você dar certo hoje no futebol. Você precisa de ritmo, você precisa estar ali numa rotação que consiga bater de frente com o seu adversário. E acho que tanto o Filipinho quanto o Christian oferecem isso. Fernandinho, Zappelli, de mais cadência. E acho que até para você ter o equilíbrio, você precisa ter esses dois jogadores compensando nesse cenário. Gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois. E quero falar, a partir da atuação contra o São José, como eu imagino esse meio campo do Atlético funcionando. Com o ótimo Filipinho, que assim, é uma surpresa absurda. Um jogador de 7 milhões de reais, que é um jogador aço. É um jogador que faz boas transições, é um monstro disputando. É um jogador que tem boa noção de chegar à frente. Em fase defensiva também, rouba a bola e sai rápido da defesa, é meio formiguinha ali. E o Christian é um cara que a gente sabe, né? É um jogador muito completo, de boas transições. Mas quando precisa ter a bola, tem passe curto, tem passe longo. É extremamente dinâmico. Tem um termo no futebol que eu acho que define bem os dois. São dois motorzinhos, né? Porque o que é o motor? É quem faz o carro rodar, né? É quem faz o barco rodar, é quem faz o... Enfim, as coisas acontecerem ali. E eu sinto que o Filipinho e o Christian são os dois motorzinhos do Atlético. E dentro desse losango que o Atlético joga, eles jogam em posições muito cruciais para o jogo do Atlético acontecer a partir deles. Por exemplo, o jogo do Filipinho influencia diretamente o jogo do Fernandinho, que está atrás dele. Influencia o jogo do ponta esquerda, que está do lado dele. Influencia o jogo do zagueiro pela esquerda. Aí você tem o Christian jogando pela direita. Mesma coisa. Influencia o Alan, influencia o volante central, influencia o zagueiro, influencia o meia. Então eles estão ali numa posição que existe uma teia de conexão entre eles, que o bom funcionamento deles potencializa essa teia de maneira geral. São jogadores que vão influenciar muito o jogo do Atlético. E vão influenciar o jogo de outros jogadores. Eu estava vendo os melhores momentos do Real Madrid, né? Só para, assim, trazer um paralelo, obviamente, de outro nível. Mas eu fiquei pensando assim, cara. Cara, como o Valverde, por exemplo, possibilita, em alguns momentos, Cruz e em outros momentos, Modric, sabe? Como o Valverde, em algum momento, facilita o jogo do Carvalho? Como o Valverde facilita o jogo do Rodrigo? Então, de alguma maneira, são dois Valverdezinhos correndo ali. Dá para dizer que é nosso Valverde e nosso Camavinga. Um pela esquerda, um pela direita. Então, vamos falar mais individualmente sobre os dois, né? Porque acho que foram duas atuações de grande destaque. Quero começar com o Filipinho. Que o Filipinho ali conseguiu algo raro, né? O Osório, desde cedo, promete rodízio. O Osório, desde cedo, promete mudar bastante os jogadores. O Osório, desde cedo, promete fazer essa rotação de elenco, da oportunidade para todo mundo. Mas até agora, o Filipinho estreou contra o Operário. Jogou contra o Operário. Jogou contra o Curitiba. E agora joga contra o São Joséense, né? Assim, a gente sabe que é um jogador muito específico pelo fato de ser canhoto. E a gente sabe que o Osório, ele quer um jogador dessa característica. Ele quer um jogador que tem essa possibilidade de interagir com a perna esquerda. Mas acho que não é só isso, né? É um jogador que chega no meio campo, dá mais competitividade ao meio campo. Se entrega muito. Um jogador que sabe onde ele está pisando. Sabe que ele vai ter que estar ali competindo, disputando a cada momento. Respeita muito a camisa do Atlético. E parece que valoriza muito a oportunidade de estar vestindo a camisa do Atlético. Eu vi um comentário de um torcedor lá no grupo de membros do canal. Inclusive, virem membros do canal que ele falava o seguinte. O Filipinho está entre os cinco melhores camisas 5 do futebol brasileiro. A questão é que o Filipinho não é uma camisa 5. E eu acho isso muito interessante do jogo dele. Porque é um cara que defende muito bem. E é um cara que está à frente do camisa 5. Então, por exemplo, muita gente falou. Ah, o Gumura nem jogou tão mal contra a equipe do São Joséense. Mas você já parou para pensar que talvez o Gumura não tenha jogado tão mal. Porque ele estava sendo protegido pelo Filipinho. Isso naturalmente vai acontecer mais com o Fernandinho. Porque imagino que Fernandinho e Filipinho sejam titulares. Então, assim. É um jogador que desarma. É um jogador que luta. Que tem boas coberturas. Que tem boa recuperação. Tem boa passada. E, cara. Finalizar gol. Porra, interage pelo lado esquerdo. Flutua de fora para dentro. De dentro para fora. Se mostra muito capaz com bola, cara. Eu cheguei a ver até um dos jogos do Filipinho. Antes dele chegar. Porque os jogos do Paulistão da Ponte Preta estão no YouTube da KZTV, né. E, cara. Assim. Eu não vi um jogador tão participativo com bola. Como eu estou vendo agora no Atlético. Jogando bem. Solto. Leve. Esse aqui, cara. Tem, sei lá. Uns 50 vídeos sobre ele aqui no canal, né. Todo mundo sabe que eu sou fã do Christian. E hoje eu vi um Christian funcionando num aspecto muito importante. Tem alguns analistas que comparam o futebol com o futebol americano. Com o rugby. Na questão de ganhar campo. De você ir progredindo. Você ir ganhando jardas. E acho que era um dos grandes problemas do Atlético nas primeiras rodadas de campeonato paranense. Um Atlético que não conseguia ganhar campo. Um Atlético que parecia que ficava empacado ali. Chegava a bola no primeiro volante. Esse primeiro volante não fazia a bola chegar nos meios. Esse primeiro volante não fazia o jogo do Atlético evoluir. E hoje qual foi o movimento do Christian que eu achei muito interessante? Um Christian que chegou perto da área. Finalizou. Foi pelo lado esquerdo. Foi pelo lado direito. Mas o movimento que mais me chamou a atenção. Foi quando ele recuava da esquerda. Pra se aproximar do Gumoura. Pegava essa bola no pé dos zagueiros. E progredia. E progredia. E progredia. Então o jogo do Atlético. Ele começava numa posição. Muito mais avançada. Exatamente porque o Christian. Tirava o jogo do Atlético lá de trás. O jogo do Atlético. Ele começava numa zona mais avançada. Porque o Christian falava. Deixa comigo. Agora vocês podem jogar. Aí dava a bola pra Benítez. Dava a bola pra Jader. Dava a bola pra Godoy. Dava a bola pro próprio Filipinho. Então assim. O Christian foi muito importante no funcionamento do jogo do Atlético. Porque é um cara que sabe manter posse. É um cara que faz essas transições de setor. Com mais tranquilidade. É um cara que evolui o jogo do Atlético. Em questão de ganhar campo. E evolui o jogo do Atlético de. O que você propõe ao Christian fazer. Ele faz bem. Isso a gente já falou aqui mil vezes. Então assim. Um meio campo com dois jogadores tão funcionais. Um meio campo com dois jogadores tão eficientes. Gente. Desculpa. Não vejo como não dá certo. Aí você vai me perguntar. E o Eric? E eu vou encerrar o vídeo aqui. Porque não tem nem o que comparar. Hoje não tem o que comparar. Tchau.